Com certeza você já deve ter ouvido falar no grande guardião da esquerda, Exu Capa Preta. Quer conhecer a história desse Exu e algumas curiosidades dele? Então vem comigo que depois da vinheta vou revelar a história do Exu Capa Preta. Exu Capa Preta e ao Sampa Motovlog, que sugeriram o tema deste vídeo. Um grande abraço a vocês. Continue abrilhantando o canal com suas audiências e os seus comentários. Recebam o meu abraço e o meu axé. Se você está chegando neste canal agora, ou já acompanha e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e marque todas. Toda semana tem um vídeo novo aqui para você. Na descrição deste vídeo, tem os links das minhas redes sociais, Instagram e Facebook, para que você possa me acompanhar por lá também e ter acesso a um grande material, todo voltado para a nossa amada religião de Umbanda. Assista este vídeo até o final, que eu vou revelar o verdadeiro nome do Exu Capa Preta e uma mensagem deixada por ele. Você vai se impressionar. Axé, conto com o seu apoio. Bora para o vídeo? Exu Capa Preta é um dos grandes nomes dentro da Umbanda. Todo um bandista já ouviu falar sobre esse grande guardião. Conta-se que na sua última encarnação, antes de se tornar Exu, uma entidade de esquerda, o Sr. Capa Preta foi um antigo padre da Igreja Católica e que, mesmo sendo padre, trazia escondido um vasto conhecimento sobre magia e bruxaria. Muitas pessoas o associaram a São Cipriano, por ter essa ligação muito forte com a magia e a religião. Conta-se também que, mesmo sendo padre, se rendeu a um grande amor e o manteve em segredo por toda a vida. E num dado momento, para salvar a vida de sua amada, foi obrigado a realizar uma magia, Erguendo seus braços aos céus, usando uma língua desconhecida, ordenou que a fogueira que ardia em chamas para queimar sua amada, que havia sido condenada à morte por bruxaria, se apagasse imediatamente. Um vendaval se formou e, como um sopro poderoso, a fogueira se apagou. Enquanto todos voltaram o olhar para o padre, um homem desconhecido correu e soltou as amarras da mulher, que fugiu e nunca mais foi encontrada. Já o padre caiu fraco no chão, como se estivesse sem forças para lutar. Foi condenado como bruxo e queimado até a morte na mesma fogueira. Assim foi marcada a última encarnação desse padre, que até hoje não teve seu nome revelado. Recolhido ao astral, sendo detentor de muito conhecimento e grande sabedoria, não demorou para ser convidado a retornar ao plano material como uma entidade espiritual de esquerda, no auxílio às pessoas injustiçadas. Sua especialidade está em desfazer trabalhos pesados, de magia negra contra a vida das pessoas, tornando os que o acompanham e têm fé nele pessoas fortes, incapazes de serem prejudicadas por energias negativas, guardando e os protegendo por meio do fechamento de corpo. A apresentação nos terreiros do Sr. Exucapa Preta, talvez seja um dos maiores motivos que o torne tão temido por seus inimigos. Suas vestes, na cor preta, o associa à escuridão e ao mistério da noite, que é o seu momento de domínio. Seu símbolo é a lua. Sua cartola, que pode aparentar apenas mais um adereço de sua apresentação, representa seu grande poder no mundo espiritual. Enquanto incorporado, é utilizada para proteger a coroa de seu médium, que mesmo estando sobre a proteção de seu capa, não seria capaz de suportar tanta energia que é emanada durante seus trabalhos. Sua longa capa preta é o passaporte que libera sua entrada e saída das trevas. É por meio dela que todos sabem quem está se aproximando. Durante sua incorporação, essa capa é um manto, um instrumento de defesa. Ele a utiliza para limpar as pessoas de energias negativas e na proteção de seu médium. Além disso, a capa também auxilia na ocultação e revelação de magias malignas, entre outras coisas. Receber um abraço do Exu capa preta é ter a certeza que estará sempre sobre a proteção desse guardião. Se neste abraço ele o envolver com sua capa, tenha certeza que você é um privilegiado, é um escolhido dele e sempre terá sua proteção. Nos seus trabalhos, Exu capa preta utiliza bebidas com grande teor de álcool. Preferem água ardente ou uísque. Isso porque seus trabalhos são sempre muito fortes e necessitam do álcool para sua realização. Utiliza charutos durante todo o trabalho. Está sempre anulando energias negativas com ele, por meio da magia do sopro e da erva de poder, que é o fumo. Exu capa preta não carrega vaidade. Tudo o que ele usa tem um motivo. Inclusive pode utilizar um anel, símbolo de quando foi encarnado. Pode utilizar velas pretas, vermelhas e bicolores pretas e vermelhas. Mas no seu ponto riscado, utiliza apenas velas pretas. Essa entidade é uma grande facilitadora da magia e pode nos ajudar a obter sucesso nos mais diversos tipos de trabalho, desde os mais simples até os mais complexos. Seus conhecimentos magísticos e sua ligação com a escuridão o auxiliam para desfazer magias malignas das mais poderosas. Além disso, o Exu capa preta está sempre disposto a acompanhar aqueles que estão em busca de estudar e evoluir no campo da magia. Porém, é preciso ter cuidado para não ganhar o desprezo dessa entidade, porque ele preza pela justiça e pelo respeito à religião. Portanto, se você não quer tê-lo como inimigo, busque sempre respeitar as leis e o sagrado. A falange do Sr. Exu capa preta é grandiosa e muito poderosa. Podemos encontrar Exu capa preta das encruzilhadas, Exu capa preta das almas e muitos outros. Tome muito cuidado na hora de fazer um pedido ao Exu capa preta, porque pode ter problemas caso peça coisas que prejudiquem o próximo ou desrespeite o que é sagrado. Agora, para você que ficou até agora no vídeo, aí vai. O verdadeiro nome do Exu capa preta na espiritualidade é Musifim. Escute a mensagem de Exu capa preta. A escuridão nem sempre é a falta de luz. É um caminho tortuoso. É andar sobre espinhos. Quem foi que disse que Exu não tem coração? Quem foi que disse que Exu não respeita a Olorum? Quem foi que disse que Exu é vingativo? Quem foi que disse? Pois é isso. Todos dizem. Todos falam de Exu. Todos falam da Umbanda. Pois atirar pedras é mais fácil quando é na janela do vizinho. Pois é mais fácil odiar do que amar. É mais fácil criticar do que respeitar. É mais fácil se defender atacando os outros. Não fui e não sou santo. Nem defensor dos agressores. Só quero a justiça. A palavra correta é a língua sem veneno. Não tentem me comprar. Não me deem presentes com segundas intenções. Sou um mensageiro da luz. Sou um guardião. Vivo na caridade. Venho da escuridão. Sou o guardião da capa preta. Muse fim. O Exu capa preta. Agora escreva um comentário me dizendo o que você achou da história desse grande Exu. Eu leio todos os comentários e faço questão de responder. Se você gostou deste vídeo, me prove. Curta, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Me ajude a levar o conhecimento da Umbanda para um número cada vez maior de pessoas. Em breve, mais um vídeo do canal Umbanda que eu amo. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e Exu te guarde. Axé!